Olá meus amigos Deixa eu falar pra vocês Não se esqueça de vir aqui Na plaquinha de cronista Clicar aqui Vim aqui Vim aqui E clicar aqui E me seguir Segue eu ai gente Dessa força ai E segue os meus amigos ai Nós temos uma variedade de cronista Com um monte de assunto ai Muito interessante Para ajudar você no jogo Então venha participar Tchau 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 Nesse vídeo eu vou falar como é que você vai fazer para você poder diminuir o tempo da sua construção e o tempo da sua pesquisa para poder você upar mais rápido No mais galerinha, quero pedir você a sua contribuição para poder ajudar o meu canal a crescer Porque sem a sua contribuição não tem como eu continuar o meu trabalho Mas se você se inscrever, cada inscrito me dá mais vontade de querer continuar o meu trabalho Então muito obrigado, eu quero também que você deixe aí nos comentários qualquer dúvida sobre o jogo Entendeu? Você pode falar diretamente a mim Ah, você quer jogar, mas não sabe sobre o jogo? Pode falar comigo que eu estou aí 100% para te ajudar No mais, muito obrigado e vamos ver Então Aqui ó Eu vou falar para vocês aqui Da pesquisa Que é fundamental Como você pode ver aqui ó Essa pesquisa Ela vai durar Exatamente Cinquenta e cinco dias E Vinte e uma hora Só que existe um aceite que você consegue diminuir essas horas E para quem está começando o café de novo é muito importante Para você ver aqui Você vai vir aqui ó No seu loja Vai clicar ali Aí você vai vir aqui Clicar aqui Vai alterar Aí você vai vir aqui ó Tá vendo? No lugar de pesquisa A porcentagem Dituir Você vai vir aqui E alterar Tá vendo? Tudo isso aqui Vai diminuir o tempo ali E alterar Você vai vir aqui aqui só precisa alterar tentei ver o pior ali mas o pior não ta ruim tentei ver o pior ali mas o pior não ta ruim você alterando isso aqui deixa eu alterar o ultimo que eu explico opa você alterando isso aqui você pode ver todos eles vai te dar esse benefício aqui de velocidade de pesquisa é muito importante você fazer isso antes de você acelerar sua pesquisa antes de você colocar sua pesquisa pra upar você vem aqui no set você olha se você não tem uma benção aqui da velha de pesquisa você ativa uma bom eles falam que se alterar o logic também você coloca aqui você também ganha velocidade de pesquisa vou colocar aqui isso aqui da velocidade de pesquisa agora vou lá mostrar pra vocês e aí agora olha pra você ver o tempo você viu o tempo aquela hora quanto é que tava olha o tempo que tá agora agora aqui é só aprimorar você aprimorou aqui e pronto é só partir pro abraço e esperar existe outro 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 tem mais um buffer ali que você consegue alterar e vamos lá de novo pra você ver ó que a minha pesquisa vai diminuir ó pra você ver que eu sou 47 tava 48 né diminuiu mais aí o que eu vou fazer aí o que eu vou fazer é acelerar aqui acelerar não bota bom tá e agora vai ficar faltando só essas duas pesquisas aqui ó tu pensando seriamente você já bota é é acelerar tá ali é sério é sério é sério Voltei aqui de novo né, pra poder ensinar vocês aqui, é, mais uma vez eu peço vocês que vocês se inscrevam no meu canal, dê uma força e vou falar, se você não sabe jogar e quer jogar mano, tem interesse, eu vou deixar o link do discord e do whatsapp ai ó, na descrição do vídeo é só você entrar lá, que a gente vai poder te ajudar, entendeu, eu to me organizando pra poder ajudar todo mundo, entendeu, é novo, se você já tem experiência e quiser vir também não tem problema, né, só entrar no grupo ai que eu vou tá indicando onde é que a gente vai tá, que eu posso não tá na localização, porque, provavelmente, daqui a um tempo eu vou mudar de servidor né, com minha galera, então, presta atenção hein, então vamos lá, é, eu tinha falado disso aqui né, agora eu vou falar como conseguir esses equipamentos, esses equipamentos aqui, pra você conseguir esses equipamentos, deixa isso aqui, você vai clicar aqui ó, aqui, e aí você vai, primeiro pra você atacar um grupo rebelde, você precisa de, você precisa de, tenacidade, tenacidade pra poder você atacar, então quanto mais, tenacidade você tiver aqui, mais rebelde pode atacar, lembrando que, cada rebelde que você ataca, é, vai consumir duzentos na cidade, e pra você atacar, os líderes, que isso aqui é os líderes rebeldes, é os que, 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 que não tá nos carvalho, pra você atacar os líderes rebeldes, você precisa de motivação, é essa parte difícil que é essa motivação né, quanto mais, quanto mais, tá aí ó, aqui, botar um lego, mais alto lego, o melhor benefício, lembrando que, eu falei no outro vídeo, que se você atacar, esse cavalinho matar ele, você vai, obter o baú, o baúzinho ali pra aliança né, tem que clicar também, você clicar aí, você vai clicar aqui ó, passou, aí você vai colocar atacar no máximo, e entendeu, pra matar tem que ser, existência na cidade, formação, lembrando que você sempre coloca, o comandante, que neutraliza, pra dar um dano maior, entendeu, cê vai ver aqui, olha aqui cê viu, eu eu tenho a possibilidade de ganhar tudo isso aqui ó, não vou ganhar tudo isso aqui não, mas, pode vir um desses ali que você que eu Witness, umgi que ali apresentam, vamos atacar aqui, vamos atacando um pedestal tá aqui ó, Aqui está vendo o martelo quebrado e tudo aqui que eu preciso para poder colar equipamentos para deixar o meu Lorde mais forte nos equipamentos. Esses equipamentos são equipamentos que vão me dar um adicional em batalha, vai me dar um adicional em pesquisa, entendeu? Tem várias coisas, muitos e muitos benefícios que você vai ganhar com os equipamentos, então é muito importante, mas é muito importante mesmo você sempre fazer isso aqui, sempre está atacando os rebeldes. Atacou? Pronto. Agora vou falar outra forma, coletando, coletando, você pode vir aqui e coletar, vou botar aqui Esses... Olha que bom... once eu vou botar com os equipamentos ako e ir até meio E esse com bar não não eu com bar Vou usar a habilidade Dragão. Vou esperar retornar e vocês vão ver o que ganha. É muito importante você estar coletando, porque você coletando, você faz item muito importante de pesquisa. Pesquisa que você vai precisar, então não tem jeito, tem que coletar, coletar, atacar os rebeldes, atacar os grupos rebeldes. Você pode atacar o grupo rebelde que você vai ganhar item para forjar o equipamento para você pôr no seu Lorde, o líder, você também vai ganhar, entendeu? Como eu te mostrei ali agora atrás, e a coleta também você vai ganhar. Então é importante você sempre estar fazendo isso. Chega uma coleta ali, olha, não chegou, não chegou. Deixa a coleta chegar ali que eu vou mostrar. Chega uma coleta e agora eu vou mostrar para vocês. Aqui eu ganhei corindo de material, corindo de material, ta vendo? Aí eu vou vim cá agora e vou mostrar para você aqui dentro do meu castelo. E aí, o que eu não sei você, olha! Oi gente, dá a moral mesmo aí mano, me se inscreve no meu canal aí, Eu to pensando por um contrário melhor pra não gravar meus vídeos. Quando você vem aqui no ferreiro, quanto mais alto eu levo no ferreiro é menos tempo vai gastar para você fazer corre, entendeu, aí você vem aqui ó, vou mostrar de novo aqui, você vê que no seguir ó, clica aqui, clica aqui, e aqui, você vai ver, tá vendo, aqui, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, então, aqui é cada um, aqui é um material, cada um desse é um tipo de material, tá vendo, isso aqui aí você tá sempre o ponto, aí você vai aprendendo os conjuntos, para na hora de você, o batalhar, você colocar o melhor conjunto, na hora que você coletar, você coloca o melhor conjunto, entendeu, você escolhe o seu melhor conjunto que você achar melhor para você deixar o seu lugar certo, falando agora, deixando agora o equipamento, de lado, eu quero falar para você agora, o que é muito importante, é o talento, talento, bom, você pode escolher a sua forma, mas, para você que está começando, eu vou falar que o principal talento, que você vai ter que colocar no máximo, esse é o principal, eu não vou dar um ensinamento geral não, porque eu compro a especialidade dos talentos, então, tem que me informar para poder gravar um vídeo, entendeu, mas, eu vou falar para você, que está em fase de construção, então, você vai vir aqui ó, e vai deixar os talentos, dessa forma aqui, você vai vir aqui ó, com a fase de construção, você vai colocar no máximo, aí você vem aqui ó, velocidade de pesquisa, tá vendo, você vai colocar no máximo, você vem aqui ó, velocidade de pesquisa, tá vendo, você vai colocar no máximo, você vem aqui ó, e agora, porque não dá para descer, tá vendo, o padrão segue uma árvore, uma linha de árvore, então, você vem desbloqueia, desceu, desbloqueia, você vai descendo, desbloqueia, vai desbloqueando, para você chegar, aí você chegou aqui ó, velocidade de construção, você vai o nível máximo, vem aqui, vamos atingir, velocidade de pesquisa, você vem aqui ó, o nível máximo, pronto, fez isso, você vai ter pouco talento, então, vai provavelmente, você tem um pouco talento, então, vai provar o nível máximo, e a velocidade de trinamento, coloca no máximo, aí você vê essa ali embaixo ó, você vai chegar na mesma hora, você vai desbloqueando, você só desbloqueia, você não peta no nível máximo desbloqueia, vai desbloqueando, vai desbloqueando, você vai desvincendo até chegar embaixo ó, vou dar uma explicação, enquanto eu vou desbloqueando, eu vou falar os talentos, você vai usar de acordo a sua necessidade, por exemplo, se for um dia que você for lutar, se for batalhar, aí você vem e muda, porque você ganha muito de brinco para você reiniciar o seu talento, então você vem cá reiniciar o seu talento e coloca o combate do seu corpo, você coloca aqui os benefícios do seu corpo aí ó, o que que eu vou falar para você, você vem aqui e do lado de cá, você vem nesse talento aqui ó, capacidade de carga de exército, coloca no máximo, eu aconselho você deixar no máximo esse, e esse aqui ó, porque quando você deixa sempre esse, quando você tiver de bolho, de trégua, que você tiver usando os talentos de pesquisa, e os talentos de velocidade de construção, quando você tiver usando esse talento, eu aconselho você deixar esse daqui também, quando você tiver os talentos, entendeu? Também porque, você vai mandar menos tropa para poder coletar, agora se você tiver muita tropa, aí a sua moda que é um risco, você pode tirar para você mandar mais tropa na coleta né, mas aí é o seu gosto, isso é um conselho que eu dou né, porque eu faço isso né, vou deixar desse jeito aí, depois eu vou mexer mais aí no talento aí, mas no momento, isso é um básico que eu estou explicando para vocês, bom ó, galerinha, isso aí é uma explicação básica, rápida aí, entendeu para vocês, entender um pouco, é, dos benefícios que você pode obter, é, para poder você ter mais aceleração de tropa, pô, de tropa não, desculpa, mais aceleração, mais redução de acelerador, entendeu? Aí você vai gastar menos acelerador, igual eu mostrei aqui ó, tudo isso, implica, tudo isso que eu mostrei, implica na, aceleração de tropa, aqui ó, você vai vir aqui, e aqui vai dividir, você não se assusta com o tempo que leva para poder, opa, porque você ganha bastante acelerador, se você tiver numa aliança bem ativa, bem ativa mesmo, que no caso se você tiver comigo, aí a gente vai ter uma aliança ativa, então você vai construir mais rápido, e a gente vai ter um suporte onde a gente vai ajudar você, a crescer, entendeu? Então, no mais eu vou finalizar o vídeo, né, e se você, precisar de mim, o link do meu grupo, do Discord e do meu WhatsApp, está aí, dos dois grupos, entendeu? só clicar, entra lá, e já troca uma ideia comigo, e eu já vou te redirecionar todo o passo a passo para você jogar comigo, juntamente no mesmo servidor. Então valeu galera, muito obrigado, é isso mesmo. Obrigado.